Amor É pensamento Teorema Amor É novela Sexo É cinema Sexo É imaginação Fantasia Amor É prosa Sexo É poesia O amor Nos torna Patáticos Sexo É uma selva De epiléticos Amor É cristão Sexo É padrão Amor É latifúndio Sexo É invasão Amor É divino Sexo É animal Amor É passanova Sexo Carnaval Globado Amor é para sempre Sexo Sexo Também Sexo É do bom Amor É vida Amor Sem sexo É amizade Sexo Sem amor É vontade Amor Amor é Sexo Sexo É doce Sexo Sexo Antes Amor Depois Sexo Vem dos outros E vai embora Amor Depois Sexo Vem dos outros Demora Amor Amor É cristão Sexo É pagão Amor É latifúndio Sexo É invasão Amor É divino Sexo É animal Amor Amor É moça Nova Sexo É carnaval Amor É isso Sexo É aquilo Amor E coisa E tal E tal Coisa Uh 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 Ah O amor 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma